Aproveita. O basquete pode proporcionar uma faculdade? Estuda. O basquete pode proporcionar um corpo melhor? Cuida, sabe? Aproveita, suga do basquete aquilo. Eu fazia o recrutamento para eles. Então, o que eu fazia? Eu ia atrás, chegava para os garotos. Aqui tem um garoto X, Y, tal, tal, tal. Ao redor do mundo eu podia pegar. E entregava esse scout para o pessoal da NBA. E aí eles olhavam. Esse garoto é bom, esse não. Esse a gente quer ver. E aí levava eles para as academias. E eles decidiam se quer ficar aqui, se quer ir para o México, se quer ir para a Oceania, se quer ir embora. Aí eles encaixavam. Eu lembro de algum que tu achou, que falou que tu criou uma expectativa. Não, tem um, cara, que é Malik. Malik Wade. É um garoto de Pinhal, do interior de São Paulo. O nome dele não tem cara não. A família botou o nome de jogador de basquete. A família dele é descendência angola, nessa naminha do porra. Ok. Desculpa se eu errei o país, Malik. Mas ok, vamos lá. Malik Wade. Então, é. Ele é um garoto, cara, ele... Quando a gente conheceu ele, ele era servente de pedreiro. Tá. Moleque... Quantos anos? 90 e pouco, 16 anos, não sabia falar o português direito. Porra, cara, é... Só que de uma vontade, de uma disciplina, que tu falava assim, Malik, tem que ficar batendo bola aqui, fazer isso, isso e aquilo. Pode deixar, vou fazer. Aí com o técnico dele, com o Vitor Galveno, ele treinava, não sei o que. Começou, foi para... Ficou em Campinas, treinou lá muito bem. Hoje o moleque, porra, tá numa baita universidade nos Estados Unidos, ganhando bolsa. Fala, que da hora. Pô, cara, fala inglês fluente, português muito bem, que não falava português dele. Ele não sabia fazer um 3x10, tá? Para ter noção. Hoje o moleque, porra, vai se formar na universidade e tal, o negócio, o moleque realmente mudou a vida dele já. E ele tem chance de ir para a NBA. Entendeu? Então, assim, ele já mudou a vida dele. Então, a vida dele pode mudar do 0, do 0, do menos 10, para um nível tão gigantesco. Que, assim, nem se espera isso, entendeu? Mas o garoto já... Sim, perspectiva de onde ele estava, a vida dele já é outra. Isso dá um sentimento... O conhecimento que ele adquiriu ali, por mais que o basquete não vá adiante. Não, isso que eu sempre falo para os garotos, cara. Isso que eu falo para eles, Rodrigo. Não, o basquete, sim, é legal, o esporte, viver disso, ótimo. É difícil? Muito. Muito. Quantos no Brasil jogadores que passaram, que viraram, e hoje podem falar, não faço nada e quero só viver do esporte? Poucos, cara, vamos achar 10 na mão e olha lá, entendeu? Agora, o aprendizado para a vida, a disciplina que ele ganha para um trabalho, o conhecimento, as amizades, a abertura de vida que ele tem, que o esporte proporciona, cara, isso não tem preço. Entendeu? É isso que eu falo para o garoto, para a família, não olha o basquete como a primeira opção. Queira isso. Foca e tenta isso, porque você tem que focar em alguma coisa na tua vida. Foca nisso. Mas não é o final, né? É aquilo que todo mundo fala, ah, Marcelo, não é o final, é a caminhada. Cara, e é isso aí. É a caminhada que vai, é aquilo que tu vai conhecendo ao longo do período, que vai te dar bagagem para a tua vida. E o basquete, beleza, 30 anos depois, 35, aposentou. E aí? Tem mais 30 anos para tu viver, cara. Entendeu? Então o esporte é bom, é, mas, cara, tem uma vida toda depois. Não adianta tu ser um mau filha da puta que estiver com todo mundo, acabou o jogo, tu não tem amigo, tu tem dinheiro, não tem isso. Ou, de repente, nem tem dinheiro e não tem amigo e não tem nada. E aí? Aí tu vai começar do zero a tua vida com 35, 40 anos, é isso que ocorre. Então, aproveite, é isso que eu falo aos garotos, estudem, cara, aproveita. O basquete pode proporcionar uma faculdade? Estuda. O basquete pode proporcionar um corpo melhor? Cuida, sabe? Aproveita, suga do basquete aquilo, entendeu? Do esporte, no caso, né? Cara, tu cria valores na pessoa com o esporte e com isso. Impressionante. O cara saiu, sei lá, tu falou que ele era servente de pedreiro. É. Para simplesmente estudar numa universidade nos Estados Unidos. Cara, é... Não vou falar que é impossível porque tá aí, né? Sim, exato. Assim, eu sei que tem outros exemplos. Digo ele porque é um exemplo que eu sei, eu acompanhei, eu acompanho, converso com ele. E é um garoto de ouro, cara, que vai longe. Eu não digo longe. No basquete também. Longe na vida. Sacou? Que é o que mais vale mais do que o basquete. Vamos lá, mais do que o esporte. É isso aí, concordo. Que é o que a gente tá aqui... Mas onde é que tu achou ele? Como é que ele apareceu pra ti? Cara, aí é os contatos. Aí, não sei. Ó, Marcelo, vi o tal garoto aqui andando na rua e vi que ele é grana. Opa, conseguiu pegar o telefone? Um amigo meu técnico. Pô, Marcelo, não peguei. Cara, precisamos achar esse moleque. Para. Aí foi, ah não, achou o moleque aqui, apareceu numa peneira, então vai. Então vai. Então é esse aí que a gente encontra. Muitas vezes, a maioria é nos clubes, os clubes ligam, ó, tô com um garoto assim, assim, assado. E aí a gente vai, conversa com a família, mostra como funciona o trabalho, direcionamento. Porque não é simplesmente... Muita gente acha que, ah, joia, eu sou agente, o que a gente faz? Eu simplesmente fecho o contrato e arrumo o maior contrato pro garoto. Não. Isso pra mim é o de menos. É o mais simplório. Mas sim é ajudar o garoto a ser uma pessoa melhor. Entendeu? Ó, cara, tu tem que cuidar do teu corpo. Tu tem que entender que tu tem que fazer assim. A área psicológica tem que ser bem observada dentro da cabeceira, porque tem momentos pra ascensão na carreira, tem momentos que tu tem que ficar mais recuado, tem momentos... Então é essa experiência que a gente, que eu tive, a nossa família teve, a experiência que eu tive com os atletas que a gente trabalhou, que a gente aplica dentro dos moleques novos que vem, que vem... É, isso que tu falou faz total sentido, assim, de simplesmente tu oferecer o dinheiro que realmente a família às vezes, ou aquele moleque, o simples, ele imagina que o dinheiro é, o grande solução da vida dele. E se ele não tiver a base, que é isso que tu tá passando... O dinheiro vai embora? A hora que tu tiver com o dinheiro, provavelmente tu vai embora. Ou por mais que ele fique ali. Se tu não tiver os mecanismos pra lidar com ele, ou pra lidar com... Pra não ser uma pessoa boa... Dinheiro é bom? Claro que é, cara. Todo mundo queria. Quem não quer ter milhões na conta? Óbvio. Só que, cara, o dinheiro... Não adianta tu ter os milhões lá e tu não vai conseguir fazer nada. Essa é, pô, essa é conta básica. Básica. Então é isso que a gente tenta falar, porque chegar e falar pra um garoto assim... Agora eu tô assinando com um garoto lá do Recife. Ele tem 15... Vai fazer 15 anos de idade, tem 14 anos, ele tem 2,8 metros. Caramba, meu Deus do céu. Aí tu fala, pô, tá tudo certo, Marcelo. 2,8 metros, NBA, 15 anos, show. Vamos lá. Não, cara, tem tantos... Pô, tanta... Tanto... Tantos caminhos que ele pode... Tantas variáveis que pode dar errado, né? Tantas variáveis que ele vai entrar que pode dar errado, e umazinha já quebra tudo. Então, aí esse trabalho tem que ser feito. Tem que pegar o garoto, ó, tem que fazer assim. Ah, o que que... Aí, exemplo disso, eu tenho que cuidar com a alimentação do garoto. Ó, pô, 15 anos de idade. O que que tu comia com 15 anos de idade? Eu comia... Chitos. Chitos, sorvete, colé, coxinha. Coxinha, coxinha. É isso aí. Só que, moleque que quer ser profissional, lembra dos americaninhos lá? Que ficam os pais lá dando bomba e incentivando? É com esse que ele vai ter que competir. Então, tu quer comer coxinha com o meu... Moleque tomando uma madeira de picanha com 4 anos de idade. É, cara, mas é esse o nível. Então, é competição. Como a gente falou, é... Tu vai competir com esse moleque. Se tu não... Se não tiver alguém junto falando, ó, faz assim, assim, sabe? O moleque que não fizer isso, não vai chegar lá. É a funila tanto dentro do esporte. E eles nem condições, na maioria das vezes, tem, né? Não. Não. Vou te falar que condições... Não digo condições, quando eu falo, não é condição financeira. É condição de estrutura familiar, dos pais estarem presentes. Ou uma mãe, o que muitos casos têm de mãe solteira. Mas a mãe não está lá, não por maldade dela, mas, de repente, por ignorância. Na acepção da palavra, né? Na ignorância dela com relação ao esporte, com relação ao cuidar de um físico, de um garoto. Porque tem que cuidar. Tem que cuidar com a alimentação. Tem que cuidar com o sono. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E treinar. E ser inteligente. Porque não adianta tu fazer tudo isso e tu ser um baita de um animal, um quadrado, um burro dentro da quadra. Que o técnico vai falar, faz isso e tu não consegue fazer. Porque está cheio. Então, de novo, a funilha é demais. E é esse o meu trabalho. É chegar para o garoto e falar, tem que fazer assim, assim, assado. Aqui tu faz, o garoto fala, Marcelo, aconteceu isso? Não, vamos fazer assim, o que tu acha? De novo, eu não mando nos garotos, mas eu falo, eu jogo em cima da mesa. Está aqui as opções, o que tu acha? Tu quer fazer assim, assim, assado. Escolhe aqui. Tu quer fazer o certo? Tu quer fazer o que tu quer? Ou tu quer fazer o que eu vou falar? É louco isso, porque tu acaba virando uma referência para esses moleques e para a família, né? Não, não, ajuda. Ou seja, tu constantemente está te evoluindo como pessoa e tendo que estudar, tendo que entender, te entender da tua mente, dos desafios. Aprender no dia a dia. Porque tu tem que passar isso para eles, né? Tipo, tu tem que passar confiança, tu tem que ser assim, um pilar. Falar, cara, eu sei. É isso aí. O peso da tua decisão é grande, né? Da tua recomendação. O que tu fala para ele, ele vai seguir. Isso é um maravão muito. Ah, Marcelo, o que eu faço agora? O que eu tenho que fazer aqui? Minha opinião é essa. Mas tu tem essas aqui, ó. Se tu escolher outro, eu vou estar feliz e vou estar contigo. Eu estou no mesmo barco. Eu estou no mesmo barco. O que eu quero? Eu quero que o garoto vire profissional e eu vou ganhar lá na frente quando ele virar profissional. Eu estou ganhando alguma coisa agora? Não ganho nada agora. Entendeu? O que eu ganho agora é a amizade. E quantos garotos vão passar e já passaram na minha mão que não vão virar jogador, não vão virar nada. Pô, mas a amizade continua. Então o contato continua. Então tu acaba abrindo e fazendo um leque, queira ou não queira, esse é o meu trabalho. É abrir leque de contatos e fazer todo mundo interagir. É, tu tem que estar com olhos em todos os lugares, praticamente. E teve algum caso assim que te doeu de ter que abrir mão ou ter que entregar e falar assim, cara, esse moleque está fazendo cagada aqui ou eu avisei. O cara agora levantou, tipo, está todo feliz compartilhando a história e o cara sai daqui deprimido. Mas eu não vou falar do garoto, mas assim, tem... Não precisa, não precisa. Não, não, vou falar um pouquinho sem entrar, obviamente. Sim. Mas tinha um garoto, sim, garoto novinho que eu encontrei, cara, altura grande, negão, forte, cara. Ó, é o seguinte, tem que fazer assim, assim, aí a família, o pai e a mãe, ó, mas a gente educa sim, a gente quer que seja assim. Eu não quero que ele ponha a mão em uma louça. A gente vai fazer tudo para ele. Ele tem que morar numa república. Não, mas só se a gente for junto com ele, porque ele vai ser profissional. O garoto tinha 15 anos, a família queria ir junto para a Europa para morar junto com o garoto, isso não existe. Ele tem que ir lá e tem que se fuder. Ah, o se fuder é ruim? Não, o se fuder é bom. Ele tem que tomar paulada. A vida é assim. Porque se ele não tomar paulada agora, depois que tiver 18, 19 anos, ele vai tomar uma bem-dada de alguém na vida, que vai derrubar e não vai saber lidar. E vai largar tudo o planejamento que ele fez. Então é que, pô, tu aprende com o erro também, né? Claro, sem dúvidas. Muito mais, muitas vezes, muito mais, né? Então, esse tipo de coisa, ó, faz assim. Aí um garotinho potencial gigantesco, o cara foi desperdiçado, a família não queria, queria do jeito deles. De novo, eu não obrigo a nada, eu botei em cima da mesa e eles escolheram, fizeram a escolha errada. E aí foi, não deu certo, obviamente, o garoto já parou de jogar. Ah, faz parte. Faz parte, cara, é isso aí. Eu te entendo, e eu? Tem, tem disso. Mas são poucos. Legal. São poucos que dá, que para de jogar. A maioria continua, porque escutam. Tá, escutam, acabam escutando. Tem garotos, pô, tem um garoto meu, meu, digo porque eu trabalho com ele, né? Sim. Um garoto que, chamado Breno Silva, um garoto que tá no Bascônia, na Espanha, foi com 13 anos, 12 pra 13 anos, foi pra lá. 13, cara, isso assim. Pensa, o pai e a mãe deixar com 12, 13 anos... É, então, isso que eu ia falar, é difícil? Vai. Não, mas concordo. Aí, queira ou não queira, é um peso que a gente tem, e a gente tá junto, né? A família tem que confiar em ti, tem que confiar no clube, então tem toda essa... E hoje o garoto vai ser... Vai ser... Jogador. Jogador também, fácil. Vai na Europa, vai jogar tranquilamente, gigantes chances pra NBA, os times já perguntam dele direto, então... Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu! E aí